Meu nome é Mariana Maria, eu moro na comunidade de Heliópolis, tenho 36 anos, sou mãe de duas meninas, a Letícia Maria Heloísa, e a minha formação é pedagogia e hoje eu sou conselheira tutelar da jurisdição do Sacomã. Eu fui educadora social durante dois anos, passei pela coordenação, gestão, e eu sempre trabalho dentro da comunidade de Heliópolis, que eu acho que a maioria conhece, sabe muito bem como é a logística de uma comunidade. Eu estava na sala de aula, eu lembro até hoje, professora de educação infantil, com os meus pequenos, mini grupo 1, criança de dois anos, e enquanto professora a gente tem sempre ter o olhar para a criança. E eu comecei a perceber várias coisas, várias violações de direito, mesmo eles são muito pequenos, mas o corpo fala, né? Então a linguagem deles era de que algo estava errado. Aí eu tive uma experiência que me levou ao extremo, que foi uma aluninha e ela teve infecção intestinal, só que por diversas vezes, e ela tinha deficiência auditiva, e uma síndrome muito rara, que agora eu não lembro o nome. E diversas vezes eu chamei essa mãe para conversar, para falar sobre a questão da diarreia, que estava muito forte, e dali eu descobri várias violações de direitos com essa única criança. Aí eu falei assim, impossível, não tem como eu ficar em sala de aula, porque eu não vou conseguir mudar a realidade dessas crianças na sala de aula. Por mais que tenha o diálogo com a família, por mais que você converse com a família, por mais que você vá na UBS, você converse com o acidente de saúde, você converse com os médicos, nada mudava e a consulta demorava. Eu falei, não, não vou ficar mais na sala de aula. Falei, vou sair enquanto conselheira tutelar, porque eu quero garantir os direitos dessas crianças. Ah, e foi daí que quando eu entrei no conselho tutelar, que eu quase desisti, porque a realidade é pior, muito pior. Você entra dentro de um órgão que é garantidor dos direitos da criança e adolescente. Quando há uma violação de direito, o conselho tutelar está ali para que essa violação não aconteça, só que não tem mecanismo que funcione. Então, esse é o nosso maior desafio dentro do conselho tutelar, que é a sensação que a gente tem de enxugar gelo. E a cada dia a gente percebe que a cidade não foi feita para a criança. Na verdade, as políticas públicas não foram feitas para as crianças. É ser pensado na criança, mas não executa de fato a criança. Então, isso é muito triste, porque um exame, a criança sofre abuso todos os dias. Todos os dias acontece um abuso. Então, as pessoas preferem se encalar do que falar do assunto. Então, o que acontece nesses casos? A gente acaba violando o direito da criança também, porque afasta a criança do agressor. E você acaba institucionalizando essa criança, você coloca ela dentro de um abrigo, mas não se trabalha essa família. Então, acho que se pensa muito em milhões, mas se perde a essência, que é trabalhar a construção dessa família, que é trabalhar a conscientização da comunidade, que é trabalhar a conscientização da sociedade. O artigo 4 do ECA, ele sozinho faz tudo. que é a responsabilidade da sociedade civil, da família, do Estado, por essa criança e adolescente. Isso não acontece. E a cidade, você sente que ela não foi preparada para as nossas crianças. A criança da periferia, ela brinca onde? No beco, na rua. Quando teve a pandemia, foram dois anos de puro sofrimento para quem mora dentro da comunidade, porque a gente ficou totalmente desassistido. E as crianças mais ainda, porque onde é o alívio dessas crianças? A escola, porque elas passam mais tempo na escola do que dentro de casa. Então, o que aconteceu? Ela passou mais tempo com violador. Então, foi onde a gente teve um boom muito grande na pandemia. A gente acredita muito na questão da construção. Então, da conversa, da roda de conversa, da dialogar com essa família, de chamar todos com a responsabilidade. A gente trabalha muito na cultura de paz, os círculos restaurativos, sabe? Que é onde a gente responsabiliza essa família, responsabiliza o Estado. Então, a gente trabalha muito a questão de rede mesmo. A gente tem trabalhado muito essa questão da articulação de rede, para que essa rede funcione. A UBS tem aquele entendimento que aquela criança que está na escola sofrendo abuso, também é responsabilidade dela. Que o Conselho tenha essa consciência que aquela criança que está sofrendo é responsabilidade da escola, do Conselho, da UBS, do CCA, da creche, da família, da sociedade civil, do judiciário, da delegacia. Então, aquela criança é responsabilidade de nós. Que é o trabalho mais árduo, mas que está funcionando de uns tempos para cá. A gente tem conseguido muito trabalhar esse diálogo. Essa discussão de casos, a gente chama, a gente discute os casos entre a rede. A última instância, de fato, o último pensamento é acolher essa criança. Primeiro, a gente tenta trabalhar essa família. Logicamente que tem casos e casos. Tem casos que nem um abuso. Um abuso infantil, um abuso sexual, é um caso extremo. Então, não tem como você trabalhar essa família por enquanto. Tem como afastar o agressor. Só que isso demora muito. Isso não acontece de imediato, porque o certo seria acontecer de imediato. Mas só que não, você vai violar o direito daquela criança. Porque você não vai entender aquela mãe que fala assim, mas o que eu vou fazer com os demais? Para onde eu vou? Porque quem é o mantenedor daquela família é aquele abusador. Então, você vai violar o direito daquela criança, das outras crianças, daquela mulher. Que também vai ser taxada, que também vai ser julgada, que também vai colocar ela como se fosse... Ela é culpada, sendo que, na verdade, também ela é uma vítima. Então, a gente precisa unir força, a gente precisa acreditar que vai mudar. A gente precisa trabalhar essa conscientização. A gente precisa discutir, sim, sobre gênero, sobre sexualidade dentro das nossas escolas, justamente para preparar essas crianças para uma sociedade que não está preparada para elas. Então, nós precisamos discutir. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como se proteger. Só que eu ainda acredito no poder da educação. Acho que a educação, ela transforma o mundo. Então, a gente precisa reeducar as nossas crianças. Precisa conversar com as famílias. Precisa reeducar a cidade. Precisa mostrar que não é normal uma criança ser abusada com dois anos de idade. Não é normal uma criança, um adolescente ser abusada com 16 anos e falar que ela queria ser abusada. Não é normal. A gente não tem que achar normal. A gente não tem que se silenciar. Nós precisamos falar todos os dias, se for necessário, a gente tem que falar todos os dias sobre. E a gente não tem que desistir. E através disso, de não desistir, de acreditar muito na questão da construção, o que a gente percebeu? Em 2020, quando a gente entra no Conselho Tutelar, a gente já achava o índice de abuso do nosso território. Porque eu estou falando de um território que, se vocês conhecerem, o Heliópolis, a gente trabalha muito a questão do bairro educador. Então, a gente trabalha com as escolas, a gente tem vários projetos sociais próximos da gente, que a gente trabalha essa desconstrução todos os dias. Em 2020, quando a gente chega, era a denúncia de 5, 6 casos por dia. Era, vamos supor, um mês, tinha uns 20 casos. E a gente já achava o índice muito alto. Peraí, mas onde nós estamos errando? Porque a gente traz a responsabilidade pra nós. Onde nós estamos errando? O que nós não estamos percebendo? Onde essa criança está inserida que a pessoa que está com essa criança não percebeu que ela está sofrendo violência? Porque tudo passa pela educação. Então, essa criança que está dentro da creche, ela está 8 horas lá. Se o professor não tiver esse olhar específico pra essas crianças de fato, ela não vai sentir. E a criança fala. Ela fica mais acuada, ela fica mais em silêncio, ela reproduz o que ela está passando. Então, não é romantizar, não é achar normal. Está tudo bem, não. Está acontecendo algo. Onde a fumaça é fogo. Fazer uma caminhada dentro da comunidade pra falar sobre a questão desconstrução. A gente faz várias caminhadas dentro da comunidade, a gente estava fazendo uma caminhada até pra falar da questão do machismo, a desconstrução do machismo. Eu encontrei a Regina Barros, a esposa do Mercadante. Encontrei a Regina Barros. Eu falei assim, Regina, eu estou muito triste. Eu estou muito triste mesmo porque a gente fala, fala, trabalha a desconstrução e as nossas crianças estão morrendo. Elas estão sendo violentadas, elas estão sendo abusadas e ninguém está fazendo nada. Ela, como assim, Mário? Eu falei, ninguém está fazendo nada. Eu não aguento mais. É um, dois, três, quatro, cinco, seis por dia e está aumentando muito e não tem psicólogo, não tem hospital, não tem nada. O que nós podemos fazer? Aí foi daí que ela falou assim, não, vamos fazer uma campanha. Só que trabalhar só o dia 18 de maio não é fundamental. Trabalhar só o dia Internacional do Abuso da Criança e Adolescente não é válido. A gente tem que trabalhar a desconstrução todos os dias. Eu falei, Regina, mas vai ser uma campanha só para pontuar o 18 de maio? Porque se for, não quero fazer. Porque o 18 de maio eu converso todos os dias. Ela, não, vamos pensar em algo de envolver a rede. Então, se cria, a gente tem um grupo que é o Grupo de Violência. A gente criou o Grupo de Violência de Abuso Sexual Infantil dentro da comunidade de Heliópolis. E a gente lançou essa campanha Quando Não Se Fala Se Silencia. Então, a gente tem que falar mais. Então, a gente se reúne na segunda-feira para discutir os casos de abuso, para onde foi encaminhado, o que está funcionando, o que não está funcionando dentro da rede para fazer com que essa rede funcione. Aí entra o papel do conselho. Foi encaminhado por CREAS, foi encaminhado por... Por que não está fazendo? Então, aí a gente começa de fato a cobrar o poder público porque a gente tem uma demanda, está se criando uma demanda de fato. A gente está conseguindo organizar a nossa demanda. Então, isso foi um passo muito importante. A gente não está ali para condenar, para apontar, para julgar, mas a gente está ali para de fato fazer acontecer os direitos da criança e do adolescente. Então, a gente entendeu que há uma necessidade de um grupo a mais de trabalho. A gente trabalha muito essa questão da roda de conversa. Então, a problemática não é assim, ah, vamos falar de abuso. Não, vamos contextualizar o porquê nós vamos falar sobre a questão do abuso. Qual o entendimento que todos têm sobre o abuso? O abuso é só quando tem a penetração ou um olhar também abusador? Ou um tocar também abusador? Porque dói muito você chegar na delegacia e o delegado olhar para você e falar assim, ah, mas não teve penetração, mas teve aliciação. Uma criança de dois anos passaram o dedo nela, isso não é um abuso? Então, a gente tem que desconstruir o que é um abuso para você? O que é o abuso de fato? Que todo mundo sabe que as políticas públicas existem por causa de uma defasagem. E qual é a defasagem? A pobreza. Então, a gente precisa não só falar que existe, tapar o buraco, ah, tudo bem então, conselheira, vou colocar ali mais psicólogo. É só colocar o psicólogo ou o psicólogo entender qual a importância dele naquele local que ele está inserido naquela comunidade? É só ele atender o caso ou de fato ele entender e trabalhar a desconstrução? É só medicar ou trabalhar a causa? Então, existe muito isso. A nossa política pública é mais de medicar do que trabalhar a causa. Então, vamos criar mais presídios e menos escolas. Por quê? É mais fácil manter um adolescente lá, você julgar, condená-lo, do que simplesmente você reeducar a sociedade. Então, a gente precisa reeducar a sociedade. O abuso é cultural. A gente precisa desmistificar essa cultura, a gente precisa desconstruir isso. Então, é um passo muito doído. E uma coisa que é muito importante de verdade, uma coisa que a gente tem um olhar é a realidade das famílias que a gente está atendendo. Qual é a família que você está atendendo? Qual é a realidade que essa família vive? Não adianta você pegar uma família que já está fragilizada e derrubar ela. Você não vai ajudar em nada, você só vai trabalhar aquela família. Você não vai conseguir que ela se consentize do que está acontecendo errado, que ela precisa denunciar, que ela precisa ter coragem de fazer um boletim de ocorrência. Então, você tem que ter um olhar, além de olhar, a escuta, uma escuta muito qualificada. A gente tem que se organizar para reivindicar os nossos direitos. Porque se a gente não estiver organizado, nada vai funcionar. Quando tem um povo organizado, uma classe organizada, que entende que ali há violações de direito e que tem um poder público que a gente pode reivindicar, ele tem ciência de como funciona, quando você tem um argumento válido, ninguém vai contra você. Então, a gente tem que se fortalecer no argumento. Não é a Mariana do conselho que está lá. É uma comunidade que entendeu que a problemática é essa. Nós estamos aqui com a sociedade civil organizada para desconstruir a questão do abuso. E vocês vêm como? Para contribuir nessa desconstrução. Então, não é só um serviço, acho que vai muito além. Não é só um trabalho, ah, eu sou uma psicóloga, ah, eu sou uma conselheira, sou uma professora. Vai muito além. São vidas, são crianças que, se não tiver um tratamento específico, um cuidado específico, ela vai crescer o quê? Uma adulta doente. E talvez até uma violadora de direito, porque ela vai entender que nada aconteceu com ela, nada foi feito. Então, é normal. Porque nada foi feito com ela, ela se superou. Se a filha dela sofrer, o ciclo. Nós temos que romper o ciclo da violência. Foi muito importante quando a gente trouxe essa questão do GT de violência, porque a gente conseguiu se organizar, se ouvir mais, porque, querer ou não, a gente fica na... A culpa é sua. Ah, a culpa é do Sassi. Ah, a culpa é do conselho. Ah, a culpa é da escola. Na realidade, a responsabilidade é de todos nós. Então, foi muito importante essa criação desse grupo, porque a gente começou a organizar demandas de fluxo. Então, hoje, a gente consegue entender o fluxo, o que cada serviço faz, o que é responsabilidade de cada um. Porque tinha, assim, tudo era responsabilidade do conselho. E, na verdade, não é, gente. O conselho tutelar é um órgão autônomo, que ele é criado para garantir onde há violações de direito. Onde há violações de direito na saúde, na educação. Então, não é papel do conselho fazer, é encaminhar e fiscalizar. Então, a gente conseguiu organizar essa questão de demanda, conseguiu organizar qual serviço faz o quê, mas a gente conseguiu organizar uma coisa muito mais importante, que é aquilo, não é porque eu sou conselheira tutelar que eu não posso me importar com a escola. Não é porque não é a minha demanda, não é porque não é a minha atribuição que eu não posso contribuir junto com ela, entende? Então, ele foi importante para unir essa rede, que é assim, ninguém solta a mão de ninguém e ninguém está sozinho. Então, pode contar com o conselho? É atribuição do conselho fazer visita domiciliar? Não, mas se precisar, a gente faz. não tem porquê não fazer, porque a gente está junto nessa caminhada. Então, não existe aquele negócio, ah, papel é seu, papel não, papel de todos nós. Logicamente, cada um dentro da sua atribuição, porque existem regras, leis que a gente tem que respeitar, mas todo mundo trabalhando em conjunto, o serviço flui. Então, a gente entendeu que isso, então foi muito importante a construção, da gente mapear a questão da violência mesmo, para a gente ter uma conscientização de todos que existe uma problemática, que nós temos que tentar solucioná-la. E como que a gente vai solucionar? Responsabilizando a todos. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto